Olá galera do fórum, estou voltando aqui para mostrar um problema nas pinças que eu comprei. Fui fazer um corte agora, colocando a pinça nova e novamente a fresa quebrou. Então eu resolvi fazer uma verificação direitinho para ver o que estava acontecendo e fui pegar a outra pinça nova também. Aí fazendo a verificação, eu já mandei até um e-mail para o vendedor. Vocês podem ver que as duas são diferentes, uma tem mais rasgos e a outra não. Essa daqui com mais rasgos, ela é idêntica à minha, à minha antiga e essa aqui não. Então eu vou mostrar para vocês agora o que está acontecendo. Vamos lá. Nessa daqui, que é a que eu botei, usei e quebrou a minha fresa outra vez, quando ela começa a cortar, chega a um determinado ponto, pouca coisa, começa a vibrar, solta e quebra. Eu coloquei uma fresa aqui com uma haste de 3 milímetros ou 1 oitavo e olha só o que acontece. Eu vou botar bem perto. Ela entra um pouco apertada. Aqui parou. Não entra mais. Aí você tem que fazer uma forcinha. Vamos ver se vocês escutam. Eu não sei se deu para vocês escutarem, mas é, eu vou botar mais próximo. Ele dá um cliquezinho e fica muito duro. Então com certeza está havendo algum dente aqui, alguma coisa. Já a outra, que é igual a minha, o que acontece? Olha, eu vou encaixar aqui e ela foi perfeitamente, olha lá, certinha, sem ressalto nenhum, nenhum, olha. Foi perfeitamente, jóia. Foi, foi, encaixou certinho. Já essa aqui, eu não sei, deve ser problema de fabricante, mas, pô, eles deveriam de avisar, né? Sei lá, não sei. Ó, ela é mais dura de você entrar e aqui parou, ó. Ó, se vocês perceberem ali, ó, aqui mais ou menos, vocês vão ver que a fresa vai lá, ó. E parou aqui, ó. Olha lá. Agora, se eu forçar, ela vai dar um clique. Eu vou pegar uma outra fresa que eu tenho, que é uma fresa um pouquinho, eu acho que essa aqui dá um... Deixa eu ver se ela dá um clique maior. Não, mas ela é... Ó, ela é dura. Ela chega aqui, ó. Ela fica dura, tá? Eu não sei, eu tô achando que é isso que chegou a quebrar. Essa aqui é a boa. Essa aqui é a boa. Quer dizer, as duas é novas, né? Mas ele entra, ó, perfeito, ó. Sem ressalto, sem nada e fica totalmente faceada. Já essa aqui, nova, também. Ó, parou aqui. Não vai mais, ó. Aí eu tenho que forçar. Ela forçou e, ó, e tá dura de você... E você rodar ela. Quer dizer, existe um dente aqui, ó. Ó, já saiu do dente. Ó, vamos lá, vamos ver a coisa aqui. Ó lá. Ó, parou aqui, ó. Ó, ele vai... Aqui, ó, parou. E tem um dentinho. Eu não sei se deu pra vocês... Vou pegar uma outra fresa. Eu acho que essa fresa aqui é melhor pra vocês perceberem. Vamos lá, vamos ver essa aqui. Ó. Ó, eu acho que agora deu pra vocês, ó. Viu? É um clique que dá. Enquanto que essa aqui, ó, ela entra perfeitamente, ó. Eu acho que é isso que me quebrou novamente a minha fresa, tá? Porque a minha outra, velha, ela tava com alguns dentes mesmo. Então, eu acho que isso vibrava. Aqui ela tá totalmente faceada. Perfeitamente, ó. A gente nota que ela tá presinha, legal. Aqui não. Aqui a gente bota e ela tá... Ó. Ela... Aqui ela tá legal. Aqui ela é legal. Aqui parou. Ela não entra mais. Aí agora, ó, eu tenho que forçar ela pra que ela entre, ó. Mas ela cria um dente. Então, com certeza... Olha aí. Fica dura de sair. Com certeza ela não tá faceada. E essa aqui tá perfeita. Eu vou mandar esse vídeo também pro... Pro fornecedor da pinça. Pra que ele... Verifique aí e veja o que aconteceu. Porque, realmente, este modelo de pinça aqui, galera... Eu não sei se é essa aqui que veio com o defeito. Ou se é esse fabricante aqui, que é uma porcaria. Não sei. Só sei que essa aqui é boa. Essa aqui tem mais... Mais corte. Ela é igual a minha antiga. Tá bom? Um abraço a todos aí. Mais esse problema aqui na minha vida.